Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin, e hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir um Colchis Ancient Amulet. Eu recomendo vocês fazerem ele por volta do level 15 mais ou menos, e como pré-requisito vocês vão precisar de um Stealth Ring 5k de Gold e um Sith. Tenha com você também uma Hope e uma Shovel. Pra essa quest nós vamos ter que conseguir 4 partes do amuleto. A primeira parte fica aqui em Darasha, saindo do barco de Darasha a gente vai ter que ir até Minotauro Pirâmide. Vão ter todos os tipos de Minotauro, Mino Mage, Minoguard, Midorashir, e é por isso que a gente vai usar o Stealth Ring inicialmente. Porque um level 15 vai tomar dano pra essas criaturas. Caso você seja muito maior do que o level 15, 30, 40, não precisa usar o Stealth Ring. Chegando aqui é só descer todos os andares como eu tô mostrando pra vocês, e chegando no último andar vocês vão ter que clicar no caixão como eu tô indicando no mapinha ali embaixo pra vocês. E assim a gente consegue a primeira parte do Colchis Amulete, e a segunda parte fica do lado do DP de Darasha como eu tô indicando no mapinha. Vocês vão entrar nessa casinha e clicar ao lado do banco, no SQM do lado do banco, que vocês vão pegar a segunda parte do Colchis Amulete. A terceira parte fica lá em Dréfia. Saindo de Darasha pra chegar em Dréfia é só ir totalmente pra esquerda, também estou indicando no mapinha aqui embaixo. A criatura mais forte que a gente vai ter que enfrentar é um vampiro, mas como a gente vai passar por ele bem rápido, vai ser bem tranquilo passar por ele. Level o Stealth Ring, porque a maioria das criaturas não enxergam o invisível. E passando por cima dessa montanha a gente já chega no outro lado que é Dréfia. Chegando no outro lado da montanha a gente vai ter que ir até a parte central e descer também todos os andares. Até a gente chegar no andar do vampiro e também a gente vai ter que clicar num caixão pra conseguir a terceira parte do amuleto. O caixão é esse aqui que eu tô indicando no mapinha, é só clicar e pronto, conseguimos a terceira parte. A quarta e última parte do amuleto fica em Ancram. E eu vou mostrar pra vocês um atalho de Darasha pra Ancram, não precisa usar o barco nem nada. Então saindo de Dréfia onde a gente tava, pelaquela escadinha que a gente subiu inicialmente, vocês vão seguir esse mapinha que eu tô mostrando até a gente chegar numa ponte. Essa ponte é uma ponte que é uma divisa entre Darasha e Ancramon. E como a gente vai ficar no finzinho de Ancramon, é bem onde fica a quarta parte do amuleto. Então passando por essa ponte vocês vão chegar em Ancramon e vocês vão seguir até algumas ruínas. A única criatura que tem lá é Nômade, então é bem tranquilo de passar. Chegando nas ruínas você vai clicar na areia onde eu tô indicando e vocês vão pegar a quarta parte do amuleto. Tendo todas as partes do amuleto em mão a gente vai ter que ir lá pra Abdendral, porque a gente vai ter que pedir pra um Ciclope fazer o amuleto pra gente usando essas quatro partes. Você vai seguir esse caminho, esse trigo você pode cortar com o Cid, caso ele já esteja aberto, você simplesmente passa por ele e vai seguindo esse caminho único até chegar no Ciclope. Pro Ciclope você vai falar Hi, Amulet, Yes. Você vai pagar 5 mil GP pra ele, ele vai pegar as quatro partes do amuleto e pedir pra você voltar daqui a 24 horas pra ele te entregar o amuleto. 24 horas depois volta pro Ciclope e fala Hi, Amulet, Yes. Ele vai te entregar o amuleto e aí está. É assim que a gente consegue 100 a 150k, que vale mais ou menos o amuleto, com um level 15 extremamente rápido e fácil.